Fala, concurseira, concurseiro! Vamos fazer exercícios agora a respeito de sistema de medidas. Parte de metro, centímetro, litro, mililitro, hora, minuto, né? Pra gente trabalhar com essas unidades de medidas aí. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ficar pequeno aqui e já vamos começar. Uma caixa d'água tem capacidade total de 10 mil litros. Então, vamos escrever isso. Total, 10 mil litros. Quando estava com 43,8% da sua capacidade? 43,8% de 10 mil litros. Então, por cento é dividir por 100, vezes 10 mil litros. Corta dois zeros com dois zeros, anda com a vírgula duas casas, 4.380 litros. Era? Então, eu tenho aqui uma capacidade total de 10 mil litros. Só que ele estava com 4.320. E o total... 4.380. E o total aqui são 10 mil litros. Tá? Essa é a ideia. Aí ele fala... Ela passou a receber água a uma vazão constante de 60 litros por minuto. Mas se ela recebe 60 litros em um minuto, cada minuto são 60 segundos. Então, isso aqui significa que ela recebe 1 litro por segundo. Não é isso? 60 litros em um minuto corresponde a 1 litro por segundo. Porque 1 litro por segundo, eu vou ter 60 litros em 60 segundos, que é 1 minuto. Beleza? Aí ele fala o seguinte... Ele quer saber o tempo decorrido para ela encher. Para ela encher, eu vou ter que descobrir quanto está faltando. Na hora que você subtrai aqui, você vai observar que está faltando 5.620 litros. Isso aqui, ó... É o que está faltando. Se eu preciso de 5.620 litros e eu sei que eu vou encher 1 litro por segundo, então isso significa que eu vou precisar de 5.620 segundos. Só que eu tenho que passar isso aí para a hora, minuto e segundo. 5.620 segundos. Para passar para minuto, eu tenho que dividir por 60. Aí, olha o que vai acontecer aqui. Isso vai dar 9. Dá 954, né? Não. Dá 540. Para 566, faltam quanto aí? 22. Aí eu desço zero. Isso vai dar... 4 passa, vai dar 3. 6 vezes 3, 18. Sobra 40. Como aqui está segundo, então sobra 40 segundos. Você observa que a única que tem 40 segundos é a letra B de bola. Você já marca, tá bom? Mas, vamos concluir ela. Se eu dividir por 60, isso aqui é 93 minutos. Para passar para a hora, eu vou pegar o 93 e vou dividir por 60. Porque uma hora tem 60 minutos. Isso aqui vai dar 1 e sobra 33. Então, 1 hora, que é o que ele fala, 1 hora, 33 minutos e 40 segundos. Por isso, o gabarito é a letra B de bola. Fechado? Fechado?